MÚSICA 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 Eu gostei do Rockzinho! Eu gostei do Rockzinho! Veio bem hein! Esse é o ritmo de quem é vice-líder. Aplaudi, aplaudi. Aplaudi, cara, que momento. O Grêmio é vice-líder do Campeonato Brasileiro de 2023. Quem esperava por isso? Quem? Quem? Os cornetinhas não esperavam por isso, gurizada. Os cornetinhas. O do ar-condicionado não esperava por isso. Não, falando sério, Ricardo. 2021, 2022, a gente sofreu tanto, sofreu tanto. Cara, quem imaginaria que no ano passado, a gente perdendo pro Ituano, alguém ia chegar pra ti e ia dizer assim, ó, mano, velho, segura as pontas. Te acalma, meu bruxo. Te acalma. Deus está reservando algo melhor para nós. Como bem diria, né, o nosso querido Baltazar. Cara, pelo amor de Deus, quem imaginaria que 2022 nós teríamos Luiz Cito Soares, Franco Cristal, Felipe Carbagio, um vilhaçante voando e nós metendo cinco no Curitiba, três no América. Ah, mas Curitiba e América estão na zona de rebaixamento. Sim, cara, olha o cenário que eu estou criando. Nós perdemos pro Ituano ano passado, meu bruxo. Pro Ituano, meu bruxo, sabe? Com todo respeito ao Ituano, mas eu só estou falando aqui, né, uma guerra de valência. E sofreu contra todos os outros. Sofreu contra todos os outros fracos considerados. Me diz num jogo que o Grêmio faria cinco a um ano passado, cara. Não tem a menor possibilidade. Nem nos reserva. Nem nos reserva. Exatamente, cara. Então assim, ó. Cara, ganhamos do Curitiba. É o time que está no Z4? É o time que está no Z4. Não ganha desde fevereiro? Não ganha desde fevereiro. Mas metemos cinco, meu bruxo. Cara, comemora, seja feliz pelo menos uma vez na vida. Pelo amor de Deus, não seja amargurado, meu querido amigo. Deixa a amargura pro outro lado da cidade. Porque querendo ou não, que espetáculo de jogo que o Grêmio fez contra o Curitiba. Eficiência. Essa é a palavra. Eficiência. O Grêmio realmente foi muito eficiente. Conseguiu fazer cinco gols e se consolidou no G4 da competição. Nesse momento, é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro de 2023. E senhoras e senhores, a gente merece. Nós, enquanto torcedores, nós merecemos estar lá no topo da tabela. O Renato Portaluppi conseguiu reorganizar o time. O próprio elenco deu uma resposta diferente. Cada vez mais foi entrosando. Cada vez mais foi entendendo a importância que tinha esse ano. Então assim, as coisas estão funcionando. As coisas estão dando certo. A gente tem que aproveitar esse momento. Tem que aproveitar que o Grêmio está embalado. e eu quero, ó, cada vez mais para cima. E eu vou acreditar exatamente nisso. Então, seja muito bem-vindo ao Redação Imortal. Primeira edição. Todas as manhãs tem um Redação Imortal na primeira edição. E de tarde tem o Redação Imortal na segunda edição. Na primeira edição, o comando é do professor. Arroba LZF Macedo. Você pode me seguir nas redes sociais. Na tarde, tu tem o comando do nosso querido César Weiler. Muito obrigado pela tua audiência. Já começo pedindo para tu deixar o like, tá? É muito importante que você deixe o like, comente, compartilhe porque esse engajamento vai fazer toda a diferença para que o nosso canal possa crescer cada vez mais. Tu gosta do nosso trabalho? Isso é uma pergunta sincera, tá? Tu gosta do nosso trabalho? Porque se tu gosta é muito, muito importante que você realmente nos ajude com esse engajamento, com compartilhamento, com likes, enfim. Você possa também ser membro aqui do canal a partir de 2,99. Enfim, todo tipo de ajuda sempre é muito bem-vinda aqui no canal da Rádio Imortal, tá? Mas claro, isso é sincero, isso é de coração. Então, se tu gosta do nosso trabalho. Se tu não gosta, a gente tá sempre disposto também a melhorar, então a gente aceita sugestões e tudo mais. E claro que deixa o like, compartilha igual, né? Engajamento. Mas tu pode sugerir melhorias para nós sempre lá no arroba rd.imortal. Então, segue lá também na rede social, segue no Instagram, arroba rd.imortal. E arroba rd.imortal no Twitter, TikTok e Instagram... Não, Instagram não. No Quai. No Instagram é arroba rd.imortal, exatamente. Porque a gente tinha perdido a conta, daí teve que refazer, por isso que ele é um arrobinha um pouquinho diferente. Mas segue a gente nas redes sociais que tu vai ficar muito bem informado sobre absolutamente tudo sobre o Grêmio. Tudo. O que tu quer saber do Grêmio? Pergunta lá no arroba rd.imortal. O que tu quer saber? Quer saber como é que foi o sub-17 na Copa Criciúma? Ganhamos o Grenal. Tudo isso tu descobre lá onde? No arroba rd.imortal. Quer saber a situação do Ferreira? Eu também quero, na real. Mas vai lá no arroba rd.imortal e pergunta também. Tudo isso a gente vai abastecendo as nossas redes sociais, tá? Então, de novo, reforço. Deixa o like na nossa transmissão. Pedrão, seja muito bem-vindo. Eu não ganhei dinheiro na KTO ontem porque eu apostei 3x0. Eu apostei 3x1 contra o América e contra o América eu ganhei dinheiro na KTO, mas agora eu não ganhei. E o Tainan também não ganhou porque o Tainan apostou no 4x1 e o André foi tentar fazer um cruzamento e matou a aposta do Tainan Andrade que foi lá na KTO, usou o cupom imortal, ganhou 20% de free bet, apostou o estado exato e perdeu dinheiro também. Bom dia, Pedrão. Como é que tu tá, meu? Muito bom dia, professor. Cara, eu achei que o Tainan tinha ganhado. Eu achei que ele tinha botado 5x1. Não, 4x1. Eu falei que ia botar 200 pila e eu falei, tá, esses 200 vão pro churrasco que tu me deve e ele não vai pagar. André Henrique é o famoso nunca fez nada quando o fez fez errado. Pensando na aposta do Tainan, né? Vamos lá, importante gol pra ele. Legal, deu moral. O Guri deve estar felizão. Ficou feliz pra caramba num gol de 5x1. Vai que deve ser legal também fazer um gol, né? Tá louco, meu. Vamos tirar a moral do Guri, né? Mas que ele se emocionou, imagina se ele faz o gol do título. Acabou o homem daí, né? Ah, mas convenhamos, cara. Tu tá fazendo um gol na arena lotada com a camisa do Grêmio. Ah, meu, sei lá. Eu acho que eu ficava pelado no meio do campeonato. Não, mentira. Mas tipo, sei lá, entendeu? Porra, é o auge da tua carreira, tá ligado? É o auge. E assim, longe de mim falar mal, tá? O André Henrique é um cara promissor, ele veio muito jovem. No futebol de Santa Catarina ele tava se destacando. Mas daqui a pouco é o auge da carreira do homem, entendeu? Não sei. Daqui a pouco... Ah, ele vai do Grêmio pra Europa. Não sei se é o caso. Entendeu? Daqui a pouco ele sai do Grêmio e vai pro Brusque. Daqui a pouco ele vai pra outro time. Então daqui a pouco... Tô aqui... Não sei. Talvez possa ser o auge da carreira dele. Espero que não, tá? Eu tô literalmente colocando uma suposição porque a gente não tem ainda certeza do que ele é capaz de fazer porque ele tem pouca minutagem jogando como centroavante. Às vezes que ele entrou ele entrava meio de ponta e tal. Então, ele veio pro Grêmio e não foi de graça, né? Foi porque o Grêmio viu alguma coisa de bom nele. Então, eu boto de certa forma fé. Mas vai que é o auge da carreira do homem. Então tem que ficar feliz mesmo. Tem que comemorar. Tem que botar no DVD dele isso aí, Pedro. Óbvio. Cara, e eu continuo... Assim, óbvio que não... Não da forma como ele se colocou... Estava se colocando não por conta dele, por conta da situação ali que era tipo a opção ao Soares. Mas eu continuo achando uma boa alternativa, assim... O teste com o jogador, sabe? Porque, cara, daqui a pouco o cara realmente... Vai que ele é bom, assim... Não sei, né? A gente tá tendo alguns indícios dele. Mas, cara, deixa o cara viver, entendeu? Bota ele pra jogar. Ah, vamos... Falando em teste, tá? Que tu tá aí falando... Ah, o teste é válido e tal. Eu tava olhando aqui, né? Que tem a... Quem tá com a gente também é a Otic Star, lá de Canela. Que tem o laboratório junto da loja. O cara vai lá na Otic Star, escolhe a armação e já sai de óculos novo na hora. Isso é a melhor coisa que tem no mundo. Porque tu não precisa esperar uma semana pra ficar pronto o teu óculos. Tipo, sai na hora, assim. E é uma qualidade absurda lá do tudão, do Igor, do arroba Otic Star Canela. E aí eu lembrei que a gente conheceu o tudão lá na Copa Gramado, em abril. A Copa Gramado que o Kelvin destruiu. Sério, parecia que o Kelvin tava jogando umas crianças, assim. Era inacreditável o que ele tava fazendo. E o Renato foi perguntado ontem na coletiva. Tá aí, qual é que é do Kelvin? E o Renato falou, olha, quem vai dar a resposta é o jogador. E aí, daqui a pouco, a direção pode fazer um contratinho de três meses com ele. Aí ele dá uma resposta no jogo e tal. Só que essa resposta do Renato me deixou muito animado. Sabe por quê? Porque o Renato disse, quem vai dar a resposta é o jogador. Aí tu vai olhar os relatos de treino, ele tá fazendo, tipo, três gols pro treino, assim. O cara tá destruindo nos treinos também. Então, se ele tá destruído no treino, cara, ele vai ganhar um contrato. Tá ligado? Tipo, acho que o Renato vai dar oportunidade pra ele, sim. Pra ele ser o reserva do Soares em algumas oportunidades. Até porque é importante lembrar que agora, em julho, o Diego Souza retorna, né? Então a gente vai ter o Soares, a gente não tinha ninguém, né? A gente tem o Soares, o Diego Souza, o André Henrique e o Kelvin. Então são quatro opções. Ah, mas são quatro opções fantásticas? Não, o fantástico é só o Soares. Só o Soares. O resto é reservão, meu. Compreendendo todos os outros, né? Que loucura. É, exatamente. O resto, cara, é reservão. É tipo, pra oportunidades. É tu pensar assim, ah, o Diego Souza é bom agora nessa estratégia porque o time dos caras tá fechadinho, eu vou botar uma bola na área, ele vai atropelar todo mundo, vai fazer um gol de cabeça. Mas o Kelvin é bom porque ele já é bom com a bola no pé, o cara já é diferente, assim. O André Henrique eu ainda não sei no que ele é bom porque realmente tem pouca minutagem. Mas, tipo assim, oportunidades diferentes. Daqui a pouco o Kelvin vai surgir no profissional mesmo, Pedro. Cara, o que surpreende um pouco, assim, né? Porque a gente até brincou lá na época e tal. E, cara, daqui a pouco dá certo. Tipo assim, realmente no Futebol 7 ele é muito acima da média. Óbvio que eu considero quase outro esporte, tá? Futebol 7, futebol de campo, para mim, é duas coisas completamente diferentes. Até para quem tá aqui, acompanhou ou não acompanhou, tá no nosso canal. Cara, o próprio Maicon, o Edilson, o Douglas, acho que chegou só o jogo das estrelas, acho que sim. O Rodrigo Mendes já tá mais habituado que tá mais tempo jogando, mas, cara, para mim a diferença, o Maicon e o Leo Moura jogando, cara, eles sentiram muito a diferença. Eles tinham um estilo de jogo, uma velocidade de jogo que é completamente diferente do Futebol 7. E é essa diferença que o Kelvin vai sentir, que é uma coisa mais rápida, mais dinâmica, pressão o tempo inteiro e que no Futebol 11 ele vai ter que entender que não, que não é assim, que ele vai ter que tosar, porque se ele for correr, ele vai lançar os 90 minutos. Eu acho que tem uma questão da idade ali também, né? Do teu vigor físico em dia, porque o Maicon, ele jogou a vida inteira a campo, daí ele passa para o Futebol 7, o Futebol 7 muito veloz e tal, e ele já tá com uma idade muito avançada para acompanhar. Eu acho que o Kelvin consegue fazer adaptações mais rápidas porque ele tem 27 anos, sabe? Pode ser que sim. Ele fez toda a base dele no campo, ele jogou, ele fez Milan, ele jogou no Milan, jogou no Cruzeiro bastante tempo, jogou no São Paulo, jogou no Fluminense, só que ele nunca teve grandes oportunidades, por isso que ele resolveu com 22 anos de idade ir para o 7. Tipo assim, até os 22 ele tentou o campo, e ele pensou assim, ó, cara, não tá rolando muito, tá demorando para engrenar, então aqui, ó, me ofereceram uma grana boa no 7, vou para o 7. No 7 ele virou o melhor do mundo, tá ligado? É de graça isso. Então, agora ele retornar para o campo, acho que é uma adaptação mais rápida, assim, até porque ele não precisava mais provar, porque quando ele era da base, ele precisava provar muito, não, agora ele disse, ó, meu, entra e joga, entendeu? Daqui a pouco dá certo. Não sei se é assim. Não sei se é assim. Entre e joga, acho que não. Será que não? Primeiro jogo... Tu sabe que ele não tem a pressão de ser titular, meu, ele não tem a pressão assim, ó, meu, comprova, eu quero ver se tu consegue a 9. Não, ele sabe, ó, meu, olha só, o titular é o Soares. Eu preciso que tu entre faltando 20 minutos para acabar e, ô meu, dá uma balançada nos caras. Meu, o que o Will vai fazer? Tendo o Soares, eu acredito nessa teoria, tá, pode ser, pode ser. Mas, cara, a adaptação dele vai ser mais fácil, mas é que eu digo assim, que o Maicon era um cara acima da média, o próprio Léo Moura, porra, vida toda jogando em alto nível, e eles sentiram muito essa velocidade, entende? Então, eu acho que, tipo, claro, ele vai ter a base de quando ele era mais novo, mas, assim, o dinamismo do jogo é completamente diferente. Na relação, hoje, se o Maicon joga, ele tá mais adaptado que o Kelvin, entende? Tipo, da questão do toque, da movimentação, e aí, talvez, isso prejudique ele um pouco, essa afobação que talvez ele tenha. Não sei, pensando no estilo de jogo dele do Futset, né? Que, cara, assim, realmente, a gente falou, ele jogando com os caras, e olha, que eram equipes boas, assim, não era uma varzinha, era um escurezinho da rua ali. Às vezes, ele dizia assim, agora eu não quero jogar. Tá, daí a gente sumia do jogo. Aí nós, vai, o Kelvin não tá no jogo. Irmão, ele ia lá e ia fazer três gols, assim, três gols completamente diferentes um do outro. Ou, meu, sabe aquele gol que a bola vem pro centroavante, que é só o centroavante guardar, ele guardava, aparecia um golaço. É. Eu tava olhando essa semana, meu, ele deu uma de esquerda, assim, que ele dá, parece um assasso na bola, sabe, assim, pá. Cara, que era só ele tocar pra dentro do gol e ele, tipo, conseguiu fazer um golaço numa bola que era só empurrar pra dentro do gol. Ele fez um golaço de pênalti pra dar o título pro Grêmio. Ele conseguiu fazer um golaço de pênalti. Tem uma câmera lenta de trás, assim, que mostra o movimento do pé dele, que ele joga o goleiro pra um lado e a bola vai pro outro e, cara, é inacreditável o jeito que ele bate na bola. Tipo, o pé, assim. Parece que ele é o crupira, ele bate de calcanhar na bola, inacreditável. Mas, enfim. Tá aí a primeira discussão do dia de hoje falando do nosso querido Kelvin que a gente deseja que tenha sucesso jogando no campo também, já que o próprio Renato Portaluppi respondeu na coletiva de ontem. A gente tem que falar sobre o jogo Grêmio-Curitiba. Tem que falar da coletiva do Renato Portaluppi também, que é uma coletiva que tem umas respostas ali que deixaram a galera um pouquinho mais tensa e tal. Mas tudo isso a gente faz pra Central de Imóveis, Administração de Condomínios Vendas e Locação de Imóveis, tá? Em Porto Alegre desde 1988. Então fale com a Central de Atendimento. ligue 3228-8288. Fala com o Domênico, cara. Fala que tu ouviu na Rádio Imortal que tá procurando a Central de Imóveis. E também está conosco a João Lara Pneus. Sinta a segurança. Cara, que legal que a João Lara Pneus que é uma empresa que eu conheço já há tanto tempo tá com a gente aqui na Imortal. E outra coisa, se tu tem uma empresa que quer anunciar aqui na Rádio Imortal entra em contato. A gente vai ficar muito feliz mesmo de anunciar vocês, tá? Tanto na jornada quanto nos nossos programas por aqui. Então, se tu tá precisando de pneus pro teu veículo Continental Pneus e General Tire você encontra a linha completa de pneus e serviços para o seu carro. A loja matriz fica na rua Adão Foques 422 no bairro Alegria. Já a filial fica na Avenida Nestor de Moura Jardim 736 no centro da cidade de Guaíba, tá? Então, tu tá passando ali pro Guaíba vai ali em Eldorado vai ver o treinamento dos guris vai ver o futebol feminino já passa na João Lara Pneus também que tu vai ter um serviço espetacular. O WhatsApp dele é muito fácil de decorar também é 519 9195 5555 9195 5555 é muito fácil de decorar também isso é João Lara Pneus Seguinte meu querido meu queridíssimo Pedro Haid nosso querido produtor a gente podia colocar pra ilustrar tu tem os gols da Grêmio TV aí pra gente ilustrar a conversa sobre Grêmio e Curitiba? Temos Ah, então vamos colocar, cara vamos colocar que eu acho que vale a pena bastante, tá? A primeira coisa que vale a pena a gente destacar sobre esse Grêmio Curitiba é que a escalação do Grêmio me surpreendeu um pouquinho deixa eu só ajeitar aqui o microfone pra pessoal me ouvir bem a escalação do Grêmio me surpreendeu um pouquinho por quê? porque depois do Grenal tá o Grêmio começou a jogar a partir do Grenal na verdade com três zagueiros olha aí gol do Franco Cristaldo cara na verdade eu vou falar um pouquinho dos gols também quando eles forem surgindo ali na imagem porque faz toda a diferença primeiro Franco Cristaldo aula de pênalti tá aula de pênalti todos os pênaltis que ele bate é peito de pé e azar do goleiro e aí tu acha assim ah, é aleatório não, não, não ele direciona ele sabe exatamente onde ele quer bater mas ele bate firme de peito de pé pra assim, ó se o goleiro chegar na bola o goleiro vai morrer com a bola pra dentro do gol entendeu? então isso pra mim é fantástico não mude o seu jeito de bater pênalti por favor Franco Cristaldo tá e o Grêmio tava acostumado a jogar com três zagueiros mudou o Grêmio começou de novo no 4-2-3-1 ontem por quê? tinha que ser mais propositivo porque o Curitiba tá no Z4 tava jogando na Arena Lotada então eu entendo a cabeça do Renato em tentar novamente o esquema que ele gostava tanto antes que depois vai favorecer os pontas vai favorecer a entrada de extremas com os três zagueiros tu não favorece tanto a entrada dos extremas que o Renato tá precisando e que quando abrir a janela agora dia 2 de julho ele pretende receber mas o ponto é o time do Grêmio tá conseguindo ter variação de esquema começa com 4-2-3-1 depois passa a ter três zagueiros de novo então o Grêmio tá tendo movimentações tá tendo recursividade e isso é muito legal agora tá mostrando mais uma vez o Vilha Sante aparecendo dentro da área como elemento surpresa pra cabecear pra fazer gol então cara eu fico muito satisfeito com isso eu fico muito feliz porque o Renato realmente conseguiu reajustar o time do Grêmio com a carruagem andando em diversas oportunidades durante essa temporada ele reclamou de falta de peças em muitas oportunidades mas mesmo reclamando ele foi lá trabalhou baixou a cabeça e achou possibilidades pro time render mais não à toa hoje o time é segundo colocado do campeonato brasileiro atualização rápida de tabela o Botafogo é o primeiro colocado com 30 pontos o Grêmio é o segundo colocado com 23 Flamengo é o terceiro com 22 Palmeiras é o quarto com 22 Fluminense é o quinto com 21 e o Inter é o sexto com 20 é claro que tá todo mundo muito embolado daqui a pouco o Grêmio sei lá tropeça contra o Bahia todo mundo ganha o Grêmio já passa a ser sexto eu entendo mas o Grêmio tá lutando na parte de cima da tabela lutando de uma forma muito digna muito consistente o Grêmio tá jogando muito bem sabe o Grêmio realmente tem conseguido jogar muito bem e pra mim isso é diferencial porque a gente começou essa nossa live de hoje falando sobre o quanto no ano passado a gente sofria pra ganhar de qualquer adversário sabe tipo a gente não vencia o Ituano e aí hoje a gente consegue botar 5 no Curitiba com um futebol consistente com um time realmente se esforçando mais do que tudo ontem eu lembro de estar narrando e de estar dizendo assim cara aos 40 do segundo tempo eu via os caras dando carrinho sabe ah mas então é só dar o carrinho que tá tudo certo não é isso que eu tô dizendo eu só tô dizendo o que a postura o que tu demonstra dentro de campo faz toda a diferença tu dar o carrinho aos 40 do segundo tempo é simbólico o próprio Bruno Vini que é um bom zagueiro ele tá sendo contagiado pelo Kahneman a ponto de dar carrinho de cabeça assim tu via o Bruno Vini dando umas de ponta parecia um torpedo assim enlouquecido então tu percebe que tá funcionando os jogadores estão cada vez mais entrosados cada vez mais espilhados o clima do vestiário tá bom o time tá rendendo dentro de campo os caras tem jogadas ensaiadas o próprio gol do Bitelo deixa isso claríssimo depois o Bitelo ainda faz uma outra jogada idêntica ao gol que ele fez em que o Grêmio cobre o escanteio curto a bola chega no Bitelo ele ameaça bater pro gol e ele encontra o Vini completamente sozinho dentro da área e o Vini perde o gol sabe então o Grêmio tem muito recurso o Grêmio tá criando muita coisa diferente e isso tá me deixando muito animado essa é uma leitura obviamente mais básica do jogo a gente pode falar de alguns jogadores de forma mais específica mas eu quero dizer pro torcedor gremista que temos um futebol consistente temos um futebol consistente e essa consistência não é dependente de um esquema só o Grêmio joga bem com 3 zagueiros o Grêmio joga bem com 4 jogadores na defesa com 4, 2, 3, 1 é claro que a Coritiba é uma régua muito baixa tá mas o Grêmio consegue demonstrar que se precisar usar um esquema vai conseguir se adaptar se precisar de outro esquema vai conseguir se adaptar também é uma mudança muito significativa que o Renato vem fazendo no time do Grêmio Pedro cara é exatamente isso e aí tava falando da questão também da do quanto a galera tava focada quanto a galera tá entregue o quanto tem influência do Soares nisso que é um jogador que corre o tempo inteiro que a gente via desde do campeonato gaúcho alguns gols dele no final da partida onde ele vai atrás tem aquele lance eu não vou lembrar acho que contra o Brasil de pelotas talvez que ele rouba do zagueiro a bola que ele vai atrás do zagueiro dá uma moscada na frente dele ele rouba e faz o gol né contra o Aimoré contra o Aimoré aquele joguinho do Aimoré tem muito gol eu me perco mas eu sei que o cara que o cara deu uma moscada e era no final do jogo e o Soares querendo sozinho ele foi e pegou a bola o quanto isso tem influência nos demais entende tipo assim eles olham pô o Soares está correndo irmão por que eu não vou correr essa gana de fazer o próximo gol tipo assim não fazer 1x0 e fechar e ah tá bom 1x0 vamos garantir não essa gana que o Soares trouxe talvez da Europa sabe que a gente fala muito da Europa qual que é a diferença a qualidade não só a qualidade mas essa vontade o tempo inteiro de fez 1, 2, 3, 4, 5 se puder fazer 10 eles vão fazer 10 entende quantas vezes tu vê Real Madrid, Barcelona, City fazendo goleadas elásticas o Grêmio fala um 5x1 a gente fica pô 5x1 quando foi a última vez sabe até tava nessa conversa ontem e aí tu vai ver os times na Europa não é querendo comparar é só falando da vontade tipo assim qualidade o Grêmio tem qualidade o Grêmio é superior a qualidade do Curitiba então tem condições de fazer um placar elástico onde o jogo se coloca obviamente que vai ter um ou outro jogo contra uma equipe considerada inferior que vai ser um jogo difícil que o time vai estar naquele dia que vai estar pegando tudo que a bola não tá entrando beleza mas no dia que nem ontem que era botar a bola no chão e jogar a bola ia entrar dessa forma como entrou no gol por exemplo agora no gol do André Henrique entendeu bola que tipo assim foi indo não pegou ninguém gol tá e aí é o que o time tá querendo porque o Grêmio podia estar lá atrás não, não já fez o resultado vamos ficar aqui fechadinho e não vamos atacar não, não vai pra cima vai pro jogo tipo assim o melhor jeito de se defender é atacando e aí por muitas vezes ano passado acontecia muito isso chegava um jogo fora de casa o Grêmio me sentia assim hum, acho que não dá pra ganhar irmão fechava um ônibus e tava jogando contra desculpem tava jogando contra a ponte preta tá louco tá louco aí tá chovendo não vamos conseguir ganhar como assim não vamos conseguir ganhar vai pra cima dos caras tipo assim a melhor defesa é o ataque se tu tá com a bola tu tá atacando a chance de tu tomar um gol é menor do que tu tá ali fechadinho torcendo pros caras errarem o passe tipo e aí eu acho que isso que mudou claro a qualidade também é superior óbvio não tem comparação mas essa vontade essa entrega mesmo quem entra que não tem tanta qualidade ou os guris que a gente não sabe ainda se vão vingar ou não eles entram com um pensamento diferente com um dinamismo diferente que a gente em algumas outras situações não via né cara eu tô eu tô muito orgulhoso assim de verdade eu tô eu tô orgulhoso do time do Grêmio porque a gente vai ser campeão brasileiro eu não sei tá eu vou confessar que ontem vendo o Grêmio dar um show em cima do Curitiba eu fiquei assim ah mano será que rola sabe dá aquela iludidazinha assim no fundo do teu coração tu fica cara o líder é o Botafogo meu irmão ah o Botafogo cara Botafogo do Tiquinho joga muita bola o Tiquinho né sempre jogou muita bola mas aí eu sei lá eu não tô botando tanta fé no Botafogo me dá a impressão tá de verdade que vai acabar o gás em algum momento não sei te responder mas me dá essa impressão tá não quero subestimar o Botafogo entendam isso não tô subestimando tô só dizendo que dá a impressão que vai acabar o gás e tal e o Grêmio tá jogando consistente variação de esquema tem o Luiz Soares tem o Franco Cristaldo tem tu tem alguns jogadores pra dividir o protagonismo sabe e eu não tô dizendo só o protagonismo de fazer gol em si tô dizendo de tipo assim pede a bola chama a responsabilidade pô o Bitelo sabe o Franco Cristaldo Carbajo joga quietinho e não erra nada velho o Carbajo joga quietinho tu não vê ele fazer um estardalhaço mas o fato do Carbajo tá em campo ontem deixou o Vilhaçante caçar todo mundo assim o Vilhaçante tava enlouquecido no carrinho sabe e o Carbajo que eu pegava a bola abria de um lado abria do outro sabe na tranquilidade não erra nada a única o defeito que eu tenho no time do Grêmio jogando 4-2-3-1 tá é que o Reinaldo precisa muito de um apoio de marcação que ele não tem que ontem jogou o Vina né e o Vina não faz a recomposição de corredor ah desculpa gente ontem narrei 5 gols né daí a garganta fica assim mas o Vina não faz a recomposição de corredor e até acho que não deveria fazer acho que o Renato poderia repensar essa parte defensiva quando joga com 4-2-3-1 mas enfim mas se joga o Cuiabano na do Vina por exemplo o Cuiabano entra que nem um touro né meu entra que nem um trator assim ele atropela todo mundo e ele tem capacidade de recomposição pra entrar pra ajudar o Reinaldo na marcação né então daqui a pouco 4-2-3-1 pode exigir a presença do Cuiabano ali pra ajudar o Reinaldo que as costas dele fica muito livre e tal ontem Curitiba teve umas duas oportunidades assim mas de resto cara o time do Grêmio tá muito comprometido sabe os jogadores tão muito bem os jogadores tão performando direito eles tão errando pouco sabe e isso é muito legal de ver então dá pra falar começar a pensar meio que individualmente nos jogadores assim ontem a gente colocou Vilhaçante e Soares como os melhores mas dá pra destacar se pegar os números eu até vou pegar aqui rapidamente os números do Sofascore querendo ou não o Sofascore é uma referência por causa de estatística né do Cristaldo cara Cristaldo foi absurdo olha só no Sofascore a gente escolheu tá a gente na na Rádio Mortal escolheu Soares como melhor mas teve voto pro Vilhaçante mas no Sofascore o Franco Cristaldo foi o destaque porque ele fez um gol deu quatro passes decisivos 81% de acerto nos passes 80% de cruzamento certo 80% é ele acertou quatro de cinco cruzamentos na cabeça de alguém tipo quatro de cinco cruzamentos acertou todos os dribles que tentou e teve nota quase oito né 7.7 no Sofascore e aí se eu olhar o mapa de calor do Cristaldo ele só não tem no meio que é onde ele em tese se posiciona né ele é tipo o meio central do Grêmio ele só não tem marcação ali no meio de resto ele tem na ponta direita ele tem na ponta esquerda e ele tem toda a parte da horizontalidade da risca do meio de campo tipo assim a risca do meio de campo é toda marcada pelo Cristaldo ou seja ele fica andando um lado pro outro pedindo bola pro João Pedro vai lá pede bola pro Reinaldo pede bola pro João Pedro pede bola pro Reinaldo aí ele avança por um lado avança pelo outro lado ele só não chega muito centralizado assim no jogo de ontem pelo menos pelo mapa de calor que faz o o Sofascore aqui então tu percebe que tu tem jogadores que estão performando muito bem o Soares tá chamando muita atenção sempre sempre vai chamar atenção mas ele tem jogadores pra dividir esse protagonismo tipo o Franco Cristaldo que é um cara que pede a bola que vai pra cima que bate pênalti que bate escanteio que bate falta sabe o próprio Bitello é um cara que aparece muito que tem oito pulmões é inacreditável teve lançamento no segundo tempo lá na ponta direita que o Bitello foi lá buscar sabe então tu percebe que cara tá dando certo tá dando certo e aí tem algumas coisas que a gente vai conversando e vai evoluindo na discussão né por exemplo o Grêmio não tava correndo o Grêmio tava sem perna no segundo tempo nos primeiros jogos do Brasileirão me parece que não era muito culpa do Heverson Pimentel a gente já tava de cara entendeu a gente ficava tipo pô esse preparador físico do Grêmio é ruim cara ontem o Bitello tava correndo aos 40 do segundo tempo com bola na ponta direita lá tipo dando carrinho sabe então talvez o Grêmio realmente tivesse correndo errado e não tem crime nenhum nisso vocês entendem não tem crime nenhum é que assim a gente tá com uma régua de exigência no Grêmio que é sempre muito alta sabe a corda tá sempre muito esticada então o Grêmio tem uma oscilação de uns 5 jogos é muita coisa tá é muita coisa só que daí pra algumas pessoas entendam isso que eu vou falar parece que essa oscilação tipo assim tá tudo errado porque o Estátua não treina bem o Heverson Pimentel é um merda tipo assim começa a jogar tudo no lixo assim e cara realmente talvez naquele curto período o Renato não estivesse encontrando solução mesmo tá ligado mas ele tava procurando mas ele tava procurando e realmente o Grêmio tava correndo errado o Grêmio não tava jogando nada o resultado não tava vindo os caras estavam batendo cabeça realmente isso aconteceu entendeu aí que tá o time o Grêmio não tava jogando nada onde tu fala o Grêmio os jogadores e a gente não tá individualmente tu pega os nomes que tu tava falando tirando o Bitelo Soares sei lá um Bruno Alves que por uma situação de jogo ele tava indo bem assim regular era ele e ele tinha que jogar o resto todo mundo não é nem falar individualmente é pegar a galera toda tirando esses nomes que eu falei não tava bem não tava no seu melhor cara tinha tomada exatamente tinha tomada de decisões erradas cara o Reinaldo vamos falar que com todo carinho é nosso parceiro agora então assim dá pra falar de parceiro o cara fala não tava bem entendeu a gente fala assim pô mas esse Reinaldo aí eu lembro que a gente teve discussões mas esse Reinaldo é o do São Paulo sabe tipo assim não a gente pensava putz eu não acredito que o Diogo Barbosa vai ser o titular de novo sabe agora assim ele não tá mais no grupo mas não se cogitaria entendeu a ideia do Diogo Barbosa e aí era aquela coisa assim tá bota o Diogo aí vamos ver o Diogo Barbosa vamos ver o que que acontece e aí tipo aí tu entende um pouco agora o que que tu vai falar do Reinaldo o que que tu vai falar do João Pedro o João Pedro a gente quando ele entrava o problema do João Pedro era até lesões né assim tava prejudicando ele o próprio Fábio quando tava tava entrando ah ok e aí do meio pra frente queridão tá todo mundo bem assim o Vina eu vejo uma uma pegação de pé no Vina assim que eu não entendo cara o Vina ele tava jogando fora de posição que não é culpa dele não é culpa do Renato é culpa do tipo não vou nem dizer que é culpa da direção uma culpa da situação que o Grêmio vive que o Grêmio não é o Flamengo que tem 18 caras pra mesma posição entendeu ele vai ter que uma hora ou outra ser explorado numa posição que não é a favorita dele e aí ele não vai entregar o que normalmente ele entregaria numa posição que pô não aqui é o que eu gosto não é nem aqui é o que eu gosto aqui que eu jogo bem e aí dentro disso ontem eu não acho que ele foi mal ele não foi um destaque mas ele tava dentro de um sistema tanto que tu pega algumas jogadas passa pelo pé dele e ele dá o dinamismo a bola vai vai no passo exato ele é bom jogador cara ele veio do Ceará tipo assim gente pô legal veio o Vina ah é que as pessoas tão esperando que a bola caia no pé dele ele sai driblando três pessoas e faça um golaço não precisa disso cara o Vina ele realmente tem que botar o Vini não o Vina tem que botar o Vini então é justamente isso o Vina é um cara que dá sequência pra toda jogada a bola cai no pé dele ele tem calma pra tranquilizar ele abre na ponta direita ele abre na ponta esquerda se for necessário ele não perde assim tipo ele não tu não vê ele tomando um bote e ficando estatelado no chão quer perder uma bola e deu contra-ataque tu não vê muito ele é forte fisicamente né também é sabe e tudo isso a gente tá conversando aqui pra dizer o seguinte tá o Grêmio tá correndo as coisas estão acontecendo e sim teve um período nesse campeonato brasileiro teve um período até nem só no campeonato brasileiro o próprio gauchão o Grêmio teve muita oscilação nas fases finais ali tô pensando né pô perdeu pro Ipiranga sabe não foram jogos muito fáceis contra o Caxias também na final não foram jogos fáceis e tal mas o que eu quero dizer é realmente tá naquele curto período de tempo o Renato não tava encontrando o encaixe do time e o fato dele não tá encontrando o encaixe do time naquele momento não significa que ele nunca vai conseguir encontrar o encaixe do time não significa que ele não sabe trabalhar não significa que ele é uma estátua inútil sabe mas assim na época a gente criticava também o time do Grêmio só que criticar o time do Grêmio não significa que eu precise mandar o Renato pra longe entendeu só que às vezes é muito 880 as pessoas querem uma gritaria também às vezes sabe tipo assim o time do Grêmio tá ruim então tu precisa ir lá e botar o dedo na cara do Renato e dizer que ele não presta não é assim que funciona a gente vai criticar tipo assim o time do Grêmio não jogou bem não jogou bem por causa disso aqui esse cara aqui tá mal pra caramba talvez esse aqui tem equipa reserva a gente vai fazer as ponderações necessárias a gente vai inclusive ouvir vocês e vai ler os comentários da galera mesmo quando a gente não concorda não tem problema nenhum só o ponto que eu tô dizendo é só por causa da respiração como esse vídeo tá em estreia a galera pode ir comentando que a gente tá vendo e aí no momento que a gente for pro ao vivo a gente vai trazer alguns comentários dessas lives que a gente vem fazendo nesse período que a gente tá passando e já vou explicar porque a gente tá só na estreia já vou explicar isso aí mas a questão só é não é porque em um período de tempo as coisas não deram certo que ninguém presta porque o próprio Heverson Pimentel na época que o Grêmio tava correndo errado porque o time tava desencaixado todo mundo começou porque o Heverson Pimentel não dá porque esse cara aí preparador físico não existe cara ele veio do Bragantino como um dos melhores do Brasil o Grêmio foi lá e buscou ele do Bragantino porque o Bragantino tava voando naquela época sabe voando mesmo podia não ter o melhor resultado do mundo mas eu tô dizendo que fisicamente tu via assim os caras voando em campo e aí o Grêmio traz o Heverson Pimentel pro Grêmio e aí agora dá pra ver que tem um trabalho bem feito ali sabe não é só uma questão de preparação física era também de saber correr no campo o Grêmio corria errado sabe e aos pouquinhos as coisas estão se ajustando ainda não temos um time campeão brasileiro ainda não temos um time que é campeão da Copa do Brasil sabe mas a janela vai abrir agora dia 2 de julho a gente vai ter reforços a gente vai ter mais tempo de trabalho o time tá entrosando cada vez mais a gente tem possibilidades né porque ontem ficou claríssimo pra mim que se for necessário tu vai jogar com o Terezagueiro se for necessário tu vai jogar no 4-2-3-1 e vamos pra cima cara e vamos pra cima e vamos ver no que vai dar sabe ah no campo durante o jogo não deu certo muda o esquema não tem problema nenhum o Renato tá deixando os dois engatilhados sabe e os caras tão sabendo tipo assim o Natan vai entrar ontem o Tainan conseguiu prever as alterações tipo assim ó o Natan vai entrar vai sair o Cristaldo e isso é bom não é ruim não é ruim tu ser entre aspas previsível em alguns pontos do tipo assim olha só o Natan sabe que se ele entrar em campo ele vai entrar na do Cristaldo ele sabe exatamente o que ele tem que fazer sabe então assim são possibilidades que a gente tá vendo que muito me animam se vai dar certo no final do ano depende do que que tu espera como dar certo eu confesso pra vocês tá eu confesso pra vocês que 2023 olha só muita atenção ao que eu vou dizer 2023 já está pago daqui pra cima é lucro por que que eu tô dizendo isso tá porque eu cheguei em 2022 no final quando o Grêmio subiu contra o Náutico o Grêmio botou três no Náutico e conseguiu subir pra Série A me foi oferecido veio um gênio da lâmpada parou na minha frente e disse cara 2023 eu tenho pra ti que tu vai ser campeão do Galchão tu vai ter o Luiz Soares e tu vai se manter na Série A tá bom pra ti meu eu apertei a mão dele e vendi minha alma cês tão entendendo não fechou nenhum aparelho libertadores não 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 falei assim ó meu eu só não quero cair de novo porque o time que eu tinha em 2022 se fosse o mesmo time em 2023 cara eu não quero nem imaginar o que eu ia estar sentindo agora e um bate heróico contra o Coritiba seria nossa senhora eu não quero nem imaginar o que eu ia estar sentindo agora de verdade não quero nem imaginar e é isso que eu quero que vocês coloquem na cabeça não é pra baixar a régua do Grêmio não é pra dizer assim ah então tá tudo bem não é isso que eu tô dizendo só tô dizendo que 2023 pra mim já tá pago já tá pago porque final de 2022 eu assinei e vendi minha alma dizendo eu só não quero cair e aí a gente é campeão do Galchão a gente tem Luiz Soares a gente tá nas quartas da Copa do Brasil e a gente é vice-líder do Brasileirão ou seja tá muito melhor do que eu esperava entendeu e é claro que daqui pra frente eu quero mais eu falei ontem durante a transmissão está aberta a temporada de caça ao Botafogo eu quero caçar o Botafogo agora eu quero ser campeão mas atenção ao que eu vou dizer se porventura o Grêmio não for campeão brasileiro e terminar na quinta posição do Brasileirão gurizada não é que eu queira dizer que tá bom tá não é isso eu só tô dizendo que tá acima do que eu esperava pra 2023 é só isso eu vou ficar frustrado com a quinta colocação com a décima colocação vou ficar frustrado porque agora o Grêmio me deu o gostinho do título o Grêmio me deu o gostinho do ó somos vice o Grêmio já me deu esse gostinho acho que o gostinho de disputar até o final né é tipo assim cara eu só queria um campeonato digno entendeu final de 2022 tava apavorado tava completamente apavorado então o Grêmio já tá melhor do que eu esperava então o 2022 pra mim tá pago a partir de agora é tipo assim ó vamos pras cabeças vamos tentar o título vamos tentar o título putz não deu calma bruxo calma bruxo não precisa atacar fogo na arena entendeu calma bruxo 2024 é outro ano tomara que a gente vá pra Libertadores e a direção já sabe também ela já tá ciente de que tem que ter o Luiz Soares mas se não tiver o Luiz Soares tem que ter uma contratação desse tipo olha o que o homem movimentou esse ano o time do Grêmio olha o que ele fez dentro e fora de campo sabe será que o Grêmio abriu um precedente de contratação agora na sua história assim tomara tomara meu tem que ser tem que ser falando muito sinceramente porque é bom pro investidor é bom pro Grêmio é bom pro torcedor sabe não tem não tem malefício pode ser que tu contrate um jogador que não dê certo tá exato trouxe o Ibrahimovic e ele não jogou não tem problema é muito difícil não dar certo cara exato não tem problema porque primeiro que os caras são muito acima segundo que movimenta a torcida de um jeito muito diferente é muito diferente pensa assim domingo 4 da tarde Grêmio e Curitiba começou uma chuvinha em Porto Alegre começou uma chuvinha em Porto Alegre tu pensa assim pá mano vou pra arena peraí quem é que vai jogar André e Henrique hoje talvez eu vou ficar em casa mas aí tem o Soares opa vou pra arena e alguns devem estar ouvindo eu falar isso então pensa assim como assim o cara pensa se vai pra arena ou não bruxo nem todo mundo é gremista que nem tu nem todo mundo é maluco da cabeça que nem tu que vai em qualquer jogo se o Grêmio jogasse às 6 horas da manhã na neve tu ia estar lá entendeu tem gente que não é assim tem gente que escolhe os jogos pra ir porque não tem dinheiro porque tem que pensar se vai deixar a família pra ir no jogo se vai levar a família pra ir no jogo porque sabe que é uma mão desgraçada chegar até na arena então tudo que eu tô dizendo tá é que eu entendo você torcedor gremista que tá em todos os jogos eu valorizo você mas tem gente que tem que escolher e nessa hora de escolher o cara pensa assim ó pô eu vou ir ver o Soares mano não vou fazer uma sefocinha a mais entendeu é diferente pra essa pessoa é diferente porque nem todo mundo tem o mesmo nível de gremismo absurdo que nem a gente eu vivo de Grêmio porra eu vivo de Grêmio meu bruxo olha ali meu escritório aqui eu divido meu escritório com a minha esposa tá a parte da minha esposa é essa aqui a minha parte é essa aqui só que olha lá eu ocupei a parte dela a tua parte é menor né a tua parte é considerada menor eu divido com a biblioteca que tem uma biblioteca aqui do lado mas o ponto só cara é que pô eu vivo de Grêmio eu sou fanático pelo Grêmio só que eu entendo que tem gente que não é fanática que nem a gente entende e aí pra essas pessoas se essa pessoa tinha dúvida se era sócia ou não do Grêmio ela vai ser sócia porque tem um Soares porque ela tá sentindo hum a direção merece o meu esforço sabe tem gente que pensa assim tanto que do nada tu foi de 60 pra 100 mil sócios então é muito simbólico ter uma contratação como essa então assim na minha humilde opinião tá saiu o Soares tem que ter outro no mesmo patamar no mesmo patamar é difícil né mas mesmo nível assim de movimentação de investidor de tu trazer o torcedor de volta de tu dar um presente pros caras sabe uma coisa nesse nível aí Pedro mas é que assim ó se foi proveitoso pros parceiros chegar nele ele diz assim vamos tentear mais uma vez é esse meu ponto vamos catar outro é disso que eu tô falando tipo levando pra uma brincadeira assim vamos brincar de moto carreira do FIFA o que que tem no mercado o que que nós podemos brincar aqui vamos chegar pro cara e oferecer tipo assim parece uma grande zoeira mas foi mais ou menos isso que o Grêmio fez assim chegou no Rico chegou na casa de aposta assim ó estamos vendo uma movimentação ali o que que vocês acham é vamos chegar nele e perguntar perguntar não ofende entendeu e aí ele disse assim tá o meu impressão que dá agora eu tive isso na época e agora foi assim o Grêmio chegou cara vamos lá perguntar não nós já temos aí o senhor falou tá eu aceito escutar como é que é sabe tipo foi assim tu aceita escutar tu tá disposto a ouvir que tu quer pra vir pra cá e aí poeiria vamos lá vamos lá não vai no Uruguai vai não sei onde claro tem outros outros trâmites dentro mas sabe assim tipo aquela coisa assim é ser eu mesmo tu topou e aí eu acho que abriu um precedente cara sinceramente porque tipo foi algo que nunca foi pensado assim claro se brincava com algumas outras contratações mas tipo vamos usar os investidores vamos movimentar esse cara porque cara obviamente ele tá entregando dentro de campo e a gente nem cogita desculpa lá nosso querido chefe que criticava o Soares né tem como né eu lembro que a primeira vez que ele falou isso assim não vai que esse caminho é ruim eu sempre eu sempre fiquei em silêncio tá quem sou eu pra bater de frente com o César Fábio mas o homem fala do Soares eu fico assim ó pá tá louco não eu falei tá louco tá louco mas assim cara não tem o que falar e aí fora de campo cara é impossível que isso não tenha dado certo financeiramente pra todo mundo deu muito certo pro Grêmio assim eu não sei como é que funciona realmente com os patrocinadores mas assim cara é um bagulho que é impossível não tá espirrando cara sei lá o Sassurrigo tava dando entrevista aí em canal do YouTube então tipo assim não meu todo mundo falando muito sinceramente tá todo Grêmio quando vai comprar vai fazer o seu rancho ele olha ali as marcas de arroz cara ele vai no prato fino sabe ele vai já ia antes mas eu tô falando só assim ó é uma pontinha do SBR de todos os retornos que tá tendo pro Sassurrigo tá tipo assim na prateleira do supermercado o Grêmio olha pelo preço olha pelo preço mas ele vai olhar assim cadê o prato fino tipo assim eu vou dar uma economizada no feijão ali vou dar uma economizada naquela massinha mas o arroz talvez eu não sei quanto é que tá o prato fino tá não lembro de cabeça agora mas tipo assim cara o arroz eu não vou economizar eu vou pegar o desse cara aqui entendeu é só esse meu ponto tipo assim isso é só uma pontinha do SBR então tu tem retornos importantes sabe e o próprio Soares querendo ou não ele chegou fazendo algumas publicidades não lembro acho que ele foi anunciado com o boné do prato fino acho que foi né então tipo assim olha o tamanho disso aí cara olha o tamanho disso aí tipo o Soares espirra e a FIFA posta um vídeo dele sabe tem agora viralizou como é que é a todas as marcas como um todo todos os patrocinadores que estão nas camisetas seja elas de treino seja elas de jogo abrigo qualquer coisa e tipo assim o Soares passando perto cara tem muito mais mídia agora cara não tem uma rádio que não vá fazer o negócio não vá postar uma foto não vá um jornal nem tu falou cara imagina a página da UEFA Champions League posta a foto do Soares com a camisa do Grêmio sempre não é um bagulho que tá indo assim ah tá indo pro Rio São Paulo não é irmão é Londres é Madrid é Barcelona é Milão é Nápoles é quando o cara começa assim ó tu vai pra Europa ah que time brasileiros tu conhece ah vai ser Flamengo e Grêmio tá ligado os caras vão falar do Grêmio ah só por causa do Soares não o Grêmio já era conhecido bastante conhecido antes só que quando tu já era conhecido antes e tu agrega uma marca como Luiz Soares mano a tua marca explode mundialmente tipo tem agora aquele polonês lá viciado no Soares que virou Grêmio tá lá que fica no Twitter também tipo assim mano não tem não tem malefício em tu fazer um movimento como esse o Soares ah entendo o que eu vou dizer de novo né ah tão dizendo que o Soares vai aposentar cara tomara que não vai eu desejo do fundo do meu coração que o Soares vá até o final 2024 que não tenha nada e tal mas mano se ele parasse hoje já valeu a pena já valeu a pena foi isso cara desde o primeiro dia desde o primeiro movimento Soares tá quase certo no Grêmio Soares tá certo no Grêmio tá ele chega tal dia ele chegou no aeroporto a apresentação sabe tipo assim a estreia dele contra o São Luís na Recopa a estreia dele no Campeonato Gaújo sabe tipo tem fases assim que tu vai vivendo cara o que foi a apresentação dele é um bagulho cara não sei não sei de quando que a gente vai viver de novo como futebol sabe aquela aquela história cara apareceu o Busquets no telão da arena tá ligado comparação rápida tá exatamente apareceu o Busquets no telão da arena ó comparação rápida tá o Valencia chegou no aeroporto de Porto Alegre meia-noite e meia se eu não me engano e o Inter fez os colorados fizeram uma puta de uma festa pra conviar o Valencia e tal eu não gosto dessas comparações Valencia e Soares porque o Soares é muito maior tá não tem comparação Valencia é bom jogador e eu não quero desmoralizar o movimento que o Inter fez não é esse o meu objetivo eu já falei várias vezes que cara não tem por que comparar parece que pra falar bem de um tem que falar mal do outro não é esse o ponto tá só tô dizendo o que essa festa toda que tão fazendo pro Valencia ela é claramente motivada ao que a gente fez pelo Soares aí alguém tá ouvindo isso e vai dizer assim ah então a gente vive por causa do Grêmio não é isso que eu tô dizendo tô dizendo o que e aí isso é uma opinião minha tá tanto carreira quanto relevância pra sua seleção nacional e qualquer outra coisa do tipo eu acho que o Paolo Guerreiro é mais jogador do que o Ener Valencia tá eu acho o Paolo Guerreiro mais decisivo mais goleador melhor jogador do que o Ener Valencia significa que o Valencia é ruim? não não tô dizendo isso tô dizendo que o Paolo Guerreiro na minha opinião é melhor que o Valencia e quando o Paolo Guerreiro veio pro Inter não rolou isso cês tão entendendo? quando o Diego Forlan veio pro Inter não teve tudo isso cês tão entendendo? então é óbvio que toda essa massificação em cima do Valencia ela tem a ver com o que a gente fez com o Soares porque daí tu vai motivar o teu torcedor pra dizer assim olha só a gente tem também um cara foda aqui e que bom que tem um cara foda ali também tipo é o Valencia foda ele é muito bom jogador só que tu percebe como a gente já leva a régua pra dupla Grenal isso é maravilhoso mano sério pra Rio Grande do Sul isso é maravilhoso porque tu vê o Grêmio fazendo o movimento Soares tu ergue a régua aí o Inter vai lá faz o movimento Valencia tenta erguer a régua também e tenta se equivaler não consegue porque o Soares é muito maior aqui só que o Soares uma hora vai sair do Grêmio aí vai ficar assim o que o Grêmio vai ter que fazer? vai ter que subir a régua de novo aí o Inter vai ter que subir de novo aí o Grêmio sobe de novo ou seja tu percebe que o futebol do Rio Grande do Sul ele vai ganhando com esse tipo de coisa sabe? mas a festa que eles fizeram claramente foi motivado eles não fizeram isso pro Forlán não fizeram isso pro D'Alessandro não fizeram isso pro Guerreiro que são três jogadores muito maiores que o Valencia pro Forlán é bizarro né mano tipo assim por que eles fizeram pro Valencia? é óbvio que tem a ver com o Soares não é porque o Inter vive de Grêmio não é disso que eu tô dizendo eu tô dizendo que se o Grêmio sobe a régua o Inter tenta subir também se o Inter sobe a régua o Grêmio tenta subir também isso é bom pro Rio Grande do Sul tá ligado? e o quanto isso pensando em Rio Grande do Sul e aí a gente fala a gente é diferente é fora da curva tu vai ver Flamengo Palmeiras eles fazem isso o tempo inteiro tá ligado? pra eles é normal tipo fazer uma super contratação puxar um cara de volta da Europa pô eles contrataram o Vidal eu tava pensando nesse nome o Vidal tá pra sair do Flamengo e já tava pensando assim pô e se o Vidal é esse? chega no Vidal ali tá ligado? esse cara chega aqui ele vira tipo cara é o Vidal mano vamos ver onde é que ele tá indo jantar tá ligado? e lá no Flamengo é mais um sabe? tipo assim não teve nem metade e tipo assim claro eu acho o Soares historicamente maior jogador que o Vidal sim mas tipo o Vidal tem a sua importância tanto pra seleção como na Europa ele jogou na Juventus jogou no Barça ele jogou tem mais um time grande na Inter sabe tipo assim cara ele tem a sua relevância e aí teve todo esse movimento dele no Flamengo cara querendo ou não o Flamengo tem esse movimento com o Gabigol com o Everton Ribeiro com o Gerson tudo isso aí ganhou mais de uma milha esses caras e aí o Gerson foi 80 milhões pra trazer aí que tá mano a gente tem um cara aqui agora o Inter tem outro também assim nesse nível de ah vamos ter que fazer uma manobra para contratar entende isso que eu tô falando dessa questão de régua a gente tem um que a gente falou assim pô será que a gente abriu um precedente aí de juntar parceria e ter pelo menos um cara desse por temporada assim sei lá o Flamengo tem tipo 5, 6 desse estilo tá ligado cara trouxe o Davi Luiz assim que cara tinha mercado na Europa poderia jogar ainda num segundo escalão na Inglaterra ali nos timezinhos que disputam uma Europa League e tal e veio pro Flamengo jogando bem ou mal não sei mas entende o movimento da contratação se vem o Davi Luiz pro Grêmio cara para para tudo entende tipo assim claro com um apelo um pouco menor que eu acho que tipo quando é brasileiro o próprio Marcelo o apelo dele no Fluminense é menor que o Soares por uma questão lógica assim e eu acho que eles se equivalem em questão de de carreira o Marcelo claro ele não é atacante mas ele tem uma uma relevância para um time que o Soares também teve no Barça então se equivale e aí caiu meio que tipo assim ah não tá jogando só que o Soares chegou e jogou então isso também motiva a acreditar que tipo assim cara dá pra fazer mais dá pra tentar bater de frente com os caras lá em cima que é uma coisa que a gente o tempo inteiro fala né eu quero chegar nesse nível é que eles tem um caráter na posição né é eu quero muito chegar nesse nível eu acho que a gente não vai chegar sozinho eu acho que tem que chegar como dupla grenal que eu acho que quanto mais o Inter fizer esses movimentos mais o Grêmio se obriga a fazer esse movimento quanto mais o Grêmio faz o Inter faz também porque assim historicamente os dois são juntos nesse pensamento de tipo um fez o outro faz tem que fazer porque tem que tá amassando o outro sabe tipo acho que é esse movimento eu acho que é isso que vai fazer a gente erguer a nossa própria régua pra bater de frente com os caras lá querendo ou não existe um é muito complicado assim a gente tá há 20 anos já no campeonato brasileiro de pontos corridos e a dupla grenal não ter ganhado nenhuma eu acho isso ridículo sabe bateu na treve várias vezes tem que levantar a taça não levantamos mas enfim olha só já temos mais de 50 minutos de programa aqui e eu quero deixar um gostinho pra segunda edição do Redação só um gostinho só um gostinho tá então vamos fazer o seguinte vamos botar o videozinho do Renato falando sobre o Soares eu quero só o videozinho do Renato falando sobre o Soares tá na coletiva de pós-jogo ontem em que o Renato fala umas coisas que ele podia ter ficado em silêncio mas ele não ficou e aí o fato dele não ter ficado deu alguns sinais importantíssimos aqui importantíssimos e é isso que a gente vai ver agora com o Renato Portalupe falando sobre o Soares muito delicado só as pessoas que são aqui dentro no caso o presidente a diretoria e eu que a gente sabe o que a gente tem conversado o que a gente tem trocado ideias eu converso bastante com a diretoria com o presidente converso bastante com o Soares também então tem certas coisas que a gente procura segurar aqui dentro entendeu porque cada um tem uma opinião lá fora não estou dizendo bem pelo contrário inclusive os dois colegas deram a notícia entendeu não estou condenando eles pelo contrário gosto dos dois são excelentes profissionais entendeu mas tem muita coisa ainda para acontecer e não sou eu treinador do Grêmio que vai começar a falar do assunto a se expressar lá na frente até posso falar mas tem muita coisa acontecendo sim então não vamos crucificar nem o clube e nem os dois jornalistas entendeu muita coisa muita coisa ainda vai vai acontecer eu espero que seja um final feliz eu como treinador entendeu porque a gente precisa dele entendeu ele sim tem dores no joelho também tem outras coisas acontecendo mas isso aí já foge de mim isso aí é um problema do presidente com a diretoria juntamente com com o jogador entendeu eu espero que as coisas possam se resolver da melhor maneira possível entendeu para que a gente possa continuar tendo sério mano primeira coisa primeira coisa o Kalef deu aquela entrevista coletiva polêmica para caramba a gente não vai se estender muito essa discussão vai ficar bacana na segunda edição volte na segunda edição mas o Kalef deu aquela entrevista dizendo não tem nada e foi um tom extremamente ríspido extremamente assim sabe eu vou dizer grosseiro mas eu não estou condenando o Kalef porque eu acho que ele tem que ser firme na questão ele foi incisivo ele foi incisivo tipo assim ele tem que ser firme porque ele foi perguntado muitas vezes a mesma coisa e as pessoas meio será o Kalef tá mas não tem nada mesmo o Kalef não tem mas o Kalef será que não tem mesmo o Kalef não tem mas o Kalef será que não tem sabe o cara batendo sempre na mesma e daí o Kalef foi ficando mais chateado assim sabe então é claro que ele tem que ser firme então eu não condeno o Kalef mas é importante a gente dizer tá que nós aqui estamos sempre pela defesa do clube estamos aqui para defender o que o clube precisa sempre tá mas jornalismo é também dizer o que tu não quer ouvir jornalismo não é só dar a notícia que tu quer jornalismo também é dar a notícia que talvez tu não queira ouvir digo isso tá porque o Renato deixou claríssimo que tem alguma coisa assim ah a palavra aposentar o Soares vai aposentar bom ali talvez tenha ido longe demais aí a fonte vai ter que ver com o jornalista enfim acontece de tu se passar às vezes de arrumar alguma coisa beleza tá mas o ponto é alguma coisa chegou ao Gabardo alguma coisa chegou ao Marco Souza alguma coisa chegou ao Torbis e realmente tá acontecendo alguma coisa entendeu porque do jeito que a gente tava pensando não tem nada nunca conversou nada os caras inventaram uma crise eles não inventaram tá talvez tenha dado alguma distorção ali porque vira um telefone sem fio e quem brincou de telefone sem fio na infância sabe que tu fala x e termina y então sim no telefone sem fio alguma coisa distorceu mas aspas para Renato Portalupe tem coisas que a gente procura segurar tem muita coisa para acontecer lá na frente eu até posso falar tem muita coisa acontecendo sim espero que seja um final feliz tem outras coisas acontecendo eu fui digitando enquanto ele estava falando tá então eu fui digitando essas frases aqui ou seja que tem uma merda acontecendo tem tá vai aposentar acho que não acho que ali foi um pouco longe demais mas que tem alguma coisa um barulho aí tem tem alguma coisa ali Pedro cara aí é aí que tá aqui mora o perigo né porque de uma semana se não tá tudo inventado os jornalistas mentiram pra outro Renato não tem coisa acontecendo eu não posso falar não vamos condenar os jornalistas mas ali na frente eu falo fica naquela coisa assim sempre o problema quando acontece um grande problema dentro de um clube nunca tu sabe na hora nunca tu sabe amanhã o que aconteceu tu vai saber tipo um ano depois dois, três anos é pá aquela época foi até hoje eu não sei porque o Grêmio caiu aí que tá daqui uns dois, três anos tu vai saber tudo bonitinho assim vai ter um artigo pra te ler se tu quiser e esse assunto Soares é mais uma coisa né cara tipo assim tá, ele tem dor tá, mas o que ele tá pensando tipo assim aí fica assim tá, não tem nada não, tá tudo bem não, ele não tá bem né sai toda vez ele se abaixa ele mexe ele tem um problema no joelho a gente sabe disso desde a época do Atlético então não é uma novidade isso, ninguém falou nada só que eu acho que o ponto da notícia não é nem essa tipo assim talvez realmente tenha errado essa parte de se aposentar até a gente comenta a maneira como foi falado mas assim o quanto isso tá interferindo no jeito de jogar dele no quanto ele pode fazer tipo assim cara, a gente não sabe se esse cara não tá chegando em casa e chorando de dor tá ligado uma coisa é quando ele tá ali aquecendo ontem o Telão mostrou quando Soares foi substituído o Telão apontou pra ele sentado no banco com um gelo assim gigantesco em volta da perna nem sei porque o Telão mostrou isso talvez pra ser uma transparência nesse sentido de ó realmente ele tem um problema no joelho tá e aí talvez seja isso mas o Telão da Arena mostrou isso aí que tá e aí tipo tu fica nessa assim tá então ele tem problema tá o que mais ele tem acho que não era novidade a questão é a aposentadoria a palavra aposentadoria é aposentadoria né eu acho que ficou forte assim sabe e aí por isso que eu acho que eles estão lidando internamente então assim tem alguma coisa aí tem que lidar tem que lidar internamente só que tipo assim o torcedor fica muito aflito né porque o torcedor não quer acreditar cara a gente fez uma live exatamente no momento quase que saiu saiu tipo duas e pouquinho três e pouco a gente abriu uma live cara o clima era tipo assim de cara tá acontecendo uma catástrofe tá ligado a gente abriu a live assim num clima de tipo pois é e o Soares né cara e agora o que o que aconteceu o que será que então é é assim é bem nesse clima toda vez que vai falar sobre esse assunto toda a gente tudo que a gente fez a abertura sobre o Soares ali do quanto trouxe o quanto ele levou o quanto aí vai tipo assim e ele vai movimentar mais que o normal sim sim tipo cara convenhamos o jogo contra o América galera tava cagando pro jogo contra o América todo mundo queria o pós-jogo saber o que tá acontecendo o que que vai falar o que que vai acontecer e aí aconteceu tudo que aconteceu mas tipo ah o jogo tá até isso aí o jogo beleza tá vamos pro coletivo tá 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 vai 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 quase que o Renato e o Caleb foram sair o Caleb nem saiu do campo já tava direto no vestiário mas quase que o Renato saiu do campo já empurrado pra coletivo tá Renato fala logo aí que nós queremos o Caleb sabe tipo tanto que o Renato terminou assim todo mundo tá beleza Renato vamos Caleb tipo já todo mundo já tava olhando pro Caleb sabe tipo que é isso todo mundo quer saber do Soares cara ele chega ele é o último a descer claro toda uma questão de mate mas tipo desceu e aí querido que nem agora tipo cara passa o Vina passa o Reinaldo a gente e tá beleza e tá querido legal mas a gente fica esperando o Soares e é assim desde o primeiro momento que esse cara pisou na arena primeiro jogo que ele tava eu tava na Zona Mista eu olhei assim eu fiquei cara que bagulho bizarro que a gente tá vivendo esse cara tá aqui mano esse cara passou aqui na época ele passava sorrindo na Zona Mista agora ele passa bravo de capuz e bravo assim gostaria de saber o porquê assim nos primeiros ele passava sorrindo assim ele olhava assim ah que legal que é aqui tá ligado tipo ele passa pela Zona Mista tipo assim esses caras aí é que ele descobriu como é que é a imprensa gaúcha né pode ser exatamente mas enfim né a gente vai abrir um pouco mais essa discussão na segunda edição do Redação então acompanhe tá e só pra te explicar de forma muito muito rápida nós não estamos ao vivo nesse momento a gente fez isso em formato estreia a gente gravou essa discussão a gente gravou esse vídeo tá disponibilizando pra você pra que você tenha o seu entretenimento também as suas informações possa participar conosco comenta aqui no chat a gente vai tá durante o estreia tá a gente vai tá assistindo o programa e vendo os comentários de vocês também tá aos pouquinhos a gente vai interagindo enfim mas o ponto só é que a gente não consegue fazer live porque a gente foi impossibilitado por sete dias por causa do Grupo Globo porque a gente tem ali uma limitação de mostrar imagens do campo muitas vezes a gente tá ali fazendo a transmissão na arena e muitas vezes a gente diz ah aponta a câmera pro campo e tal a gente não pode fazer isso tá porque a gente não tem os direitos de imagem quem tem os direitos de imagem é a Globo só que o aquecimento a gente poderia mostrar sim alguns trechos só que a Globo vetou sem nos avisar previamente tá sem nos avisar previamente porque isso já tinha sido previamente avisou exatamente isso já tinha sido avisado acordado previamente todas as identificadas fazem isso de apontar a câmera pro gramado mostrar o aquecimento mostrar os jogadores entrando e tal mas se a bola rolar aí tira não pode porque isso é direito da Globo tá só que a Globo vetou também o aquecimento mas não avisou ninguém ela simplesmente derrubou os canais então a gente teve strike no nosso canal a gente foi derrubado e isso nos impossibilita de fazer live por sete dias por isso que inclusive no jogo Grêmio Curitiba a gente fez a transmissão apenas no FM 103.13 e não fez também no canal do YouTube tá mas assim já entramos em contato com a Globo já vamos resolver essa situação pelo que eu tô acompanhando mais breve do que se imagina que bom que bom cara eu vou falar que achei meio sacanagem isso mas né o canal o canal do Baldasso que é o canal que a gente tá em parceria a galera fala tudo que fala mas eles também sofreram da mesma maneira essa esse strike assim equivocado vamos dizer assim da detentora e o canal dele já tá liberado então a gente acredita fortemente se não hoje ou amanhã a gente já volta pras lives ah que bom se tudo seguir no caminho tá e pra ti que tá nos acompanhando muito obrigado por não nos abandonar obrigado por não nos abandonar obrigado por estarem aqui Pedrão obrigado pela parceria de fazer esse programa comigo gravado também meu tamo junto tamo junto aí sempre qual é o teu arroba pra galera te seguir? Pedro Heid H-E-Y-D-E voltei pro normal mas não me sigo estamos aqui graças a kto.com usa lá o cupom imortal pra ganhar 20% de freebet vale muito a pena também central de imóveis a melhor de Porto Alegre ligue 3228 8288 otkistar siga arroba otkistar canela no instagram fala com o tudão diz que ouviu na rádio mortal também que tu vai ganhar um descontinho bacana lá na otkistar e João Lara Pneus sinta a segurança whatsapp 519 9195 5555 é um fiquei sem voz que é muito gol do Grêmio narrado né whatsapp 519 9195 5555 é fácil de decorar o whatsapp da João Lara Pneus sinta a segurança voltamos com a segunda edição logo mais no período da tarde vamos falar da coletiva do Renato vamos falar mais desse Grêmio Curitiba vamos falar dos próximos jogos aí vamos ver será que o Grêmio pode ser campeão brasileiro esse ano tudo isso a gente vai discutir na segunda edição do Redação Imortal me siga nas minhas redes sociais arroba lzefmacedo e siga é claro arroba rd.imortal no Instagram do Redação Imortal do Redação Imortal A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL